Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, muitas grelhas sujas para limpar aí? Então bora lá que eu vou dar três dicas especial para vocês hoje, gente. Olha a situação que está essa grelha. Minha filha foi viajar e a grelha ficou aqui, né? A churrasqueira toda suja. Mas eu vou trazer uma dica que é especial. Estou mostrando bem os detalhes para vocês verem como ela está suja e seca. Gente, primeira dica. Aqui, ó. E são coisas que você já ia jogar fora, já ia para o lixo. Isso mesmo, gente. A primeira dica vai ser com esta latinha que eu peguei aqui no lixo. Fica comigo aí até o final. Se eu merecer, já deixa um like para nós, tá bom, meus amores? Olha só. Primeira coisa, em toda grelha, passe limão primeiro, para qualquer uma das dicas. Gente, o limão é fantástico. Conforme você vai passando, vai amolecendo esta gordura queimada que está aqui. Eu coloquei um pano aqui embaixo para ela não ficar raspando, porque eu estou com o celular na mão e com a outra esfregando aqui para vocês. Mas eu vou ter que tirar, porque está sujando muito. Olha, passei o limão. Você veja que só com o limão já limpou bastante, né? Pois é. Então, se você não tiver as outras coisas aí, se você já passar o limão antes de esfregar, você vai ver que limpa, que é uma maravilha, viu, gente? E a segunda dica é você fazer isso, ó, com a latinha. Qualquer latinha de refrigerante, latinha de alumínio, melhor dizendo para vocês, né? Ó, é só você vir esfregando na grelha. Parei aqui um pouquinho para poder esfregar, porque eu estou com o celular na mão gravando, gente. Não tenho firmeza. Mas dá para ver que está limpando bastante, né? Para você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Para vocês que já me acompanham, ó, beijo no coração de vocês, meus amores. Olha isso. Gente, você viu como que limpou? Depois vem com o limão de novo, dá mais uma esfregadinha. Olha o tanto de sujeira que saiu lá embaixo. Pega o limão, vem esfregando de novo. Olha. Depois é só você passar uma buchinha com detergente que termina de limpar por completo, gente. Olha que maravilha. Bora para outra dica? E agora, gente, a segunda dica, ó, eu vou passar a metade, que ali eu vou deixar para usar mais outra dica para vocês. Primeiro, eu passo o limão como da primeira vez. Ó, isso aqui já está acabando, vou pegar outro depois. Passe bem, vai esfregando com o limão, gente. Já esfreguei bem com o limão. Agora, gente, um truque para vocês. Sobrou pão. Nunca jogue fora. Deixa ele secar lá perto da churrasqueira ou coloque no sol para ele ficar bem durinho como eu coloquei esses aqui, ó. Coloquei dentro do pacote e deixei no sol. Isso aqui a minha filha tinha deixado ali dentro de casa. A hora que eu cheguei aqui, eu já coloquei no sol e olha só. Gente, isso aqui é fantástico. Quando eu trabalhava de diarista, o meu pesadelo era chegar depois de dias festivos. Por quê? Porque a churrasqueira estava lá, além de estar tudo engordurado, ainda tinha a grelha para me limpar. E olha isso. Gente, isso aqui é fantástico. É só você... Deixa eu colocar aqui. Consegui arrumar um lugarzinho para eu colocar o celular para mostrar melhor para vocês. Olha isso. É só você passar o limão. Deixa ele agir uns dois, três minutinhos. Nunca deixe secar. Tá bom? E depois você vem com o pão seco. Mas o pão tem que estar bem seco. Como se ele tivesse torrado. Deixa ele no sol para ficar duro mesmo. E olha só, gente. Como que limpa. Confesso para você que de todas, eu acho que eu gosto mais dessa. Mas depois você me comenta aí para mim qual das três dicas que você mais gostou. Aqui no meio, vou fazer o mesmo processo. Antes de todas as dicas, passe o limão. Limão é essencial. Se você não tem limão, pode passar vinagre. Aqui eu tenho um pedacinho de calçada. Cimento, gente. Sabe pedacinho de calçada quebrada? E um pedacinho de cerâmica. Gente, olha. A cerâmica é maravilhosa. Porque ela já vai raspando e limpando, olha. Passei o limão para amolecer e vim com a cerâmica, ó. Só raspando assim. E olha como é que sai, gente. Facilita que é uma beleza. Qualquer pedacinho de cerâmica velha que tiver aí no terreno vazio, já guarda para vocês fazerem aí, gente. E depois você vem com o limão para poder terminar assim de dar aquela limpada boa. E esse outro pedaço aqui é com um pedaço de calçada mesmo. Contrapiso, né? Passei o limão e venho com esse pedacinho de contrapiso aqui que raspa tudo que é uma beleza também. Olha isso, gente. E aí, qual das três dicas que vocês mais gostou? O pedaço de lajota, né? Ou o pedaço de calçada. Ou o pão. Ou a latinha. Comenta aí para mim que eu quero saber qual delas vocês gostou mais. Gente, agora é só lavar tudo com detergente e uma buchinha. O sol bateu, gente. Olha, tinha uma nuvem ali que estava tampando, eu estava conseguindo gravar bem. Mas agora o sol bateu e ele está bem em cima da mesa aqui. Bateu um reflexo ruim na câmera. Mas eu vou terminar aqui rapidinho. Já eu mudo a câmera ali para vocês. Olha, é só esfregar bem com um pouquinho de detergente e a buchinha e depois enxaguar muito bem e secar com muito, assim, um paninho seco ou deixar no sol, tá? Apesar que isso aqui é uma grelha de alumínio. Então, não tem problema. Ela não enferruja. Gente, olha só. Parece a mesma grelha. Nem parece. Ficou nova. Claro que depois de eu fazer todas aquelas dicas, eu catei a buchinha com gosto mesmo de detergente e ter uma boa esfregada. Olha aí, a mesma, ó. Cabo de inox. Pode ver lá no começo do vídeo. É a mesma grelha. Gostou, meus amores? Então, a dica de hoje é essa. Bem rapidinho aí para vocês que estão aí em festas, ó. Beijo para vocês. Boas festas. Ficam todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. Não se esqueça. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. E ele nos fortalece e deu a vida por nós lá na cruz do Calvário. E este é o motivo de hoje nós estarmos em festa. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe grandemente você, a sua família e te leve muita paz, saúde, alegria, harmonia. Felicidade sempre para vocês.